Se eu não tivesse o maracatu interiorizado no meu estudo, eu não sei se eu conseguiria fazer essa convenção dessa música direito, assim. Olha só essa convenção que tem no capricho, bem no final da primeira parte. Vai rolar agora. Então, ué. Um, dois, três, quatro e um. Olha que doideira, né? O maracatu, ele é todo nesse lugar, né? Essa convenção, ela é toda baseada nesse universo do maracatu, assim. Não é que ele tenha feito inspirado no maracatu, mas se a gente tem o maracatu interiorizado, que o maracatu tá sempre baseado, né? O maracatu tá sempre pendurado, né? Então, essa convenção é... Não tem uma na cabeça. Não tem uma encostada no tempo, né? Três, quatro e... Eu fico pensando que se eu não tivesse essa levada de maracatu interiorizada no meu banco de levadas, eu teria uma certa dificuldade, mais pensando como personista, de realizar essa convenção com precisão, né? Porque esses ritmos brasileiros, eles trazem muita precisão pra gente, né? O maracatu tem essa característica.